18 de abril iremos comemorar o dia nacional do livro infantil Olá turminha, no vídeo de hoje vamos fazer uma homenagem ao grande escritor brasileiro o Monteiro Lobato Portanto, a data 18 de abril foi escolhida para homenagear o escritor considerado o pai da literatura infantil brasileira Entre as diversas obras, sua obra mais completa é o Sítio do Pica-Pau Amarelo Vamos conhecer os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Emília é uma bonequinha feita de panos e a sua dona é a Narizinho Narizinho e Pedrinho gostam muito de passar as suas férias no sítio Pois se divertem muito e lá no Sítio do Pica-Pau Amarelo é um lugar mágico onde tudo acontece Ela também tem a Cuca e o Saci, os dois são primos O Saci vive fazendo traquinagens e a Cuca, ela ama ficar no seu caldeirão fazendo feitiços O Visconde é um sabugo de milho muito inteligente e vive fugindo das galinhas da Dona Benta Dona Benta é a dona do sítio e é a avó da Narizinho e do Pedrinho, ela é muito amorosa Ah, e tem a Tia Anastácia, ela é amiga da Dona Benta e é uma excelente cozinheira E também mora no sítio, ela faz deliciosos bolinhos de chuva E o Rabicó, ele vive invadindo a cozinha da Tia Anastácia porque ele é muito guloso E o Tio Barnabé, hum, ele sabe tudo sobre a floresta e tudo sobre o folclore brasileiro Já o rinoceronte Quindim, ah, esse fugiu do circo e foi morar lá no Sítio do Pica-Pau Amarelo E o seu amigo é o burro conselheiro, sim, é o burrinho que dá conselho para todos lá do sítio E todos vivem nesse lugar mágico, o sítio do Pica-Pau Amarelo Então, gente, 18 de abril iremos comemorar o dia do livro infantil E vive o grande escritor, o Monteiro Lobato, que é o pai de todos do sítio do Pica-Pau Amarelo